O Block Street está prestes a fazer uma das maiores atualizações de todos os tempos E com isso o jogo vai mudar pra sempre, se tornando muito melhor Só que ele está seguindo uma linha completamente diferente do anime Então nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês coisas que o Block Street está errando Que eles podiam fazer pra se tornar tão bons quanto o próprio mangá de One Piece está atualmente Então se você não ficou claro, esse vídeo vai ter spoilers do mangá e do anime Então se você não está acompanhando semanalmente, tome cuidado com esse vídeo aqui Aviso dado, fiquem com o vídeo Bom, vamos lá começar aqui, tem que ser a lista de coisas que o Block Street está fazendo aqui de errado Porque eles estão até fazendo coisas legais A gente já viu vários vídeos aqui da galera falando de coisas que o jogo vai atualizar Que vai mudar e vai ficar completamente diferente do jogo Vai ficar muito mais bonito, como os menus, os rewards, as espadas novas, o mapa que vai mudar inteiro Vai ficar bem bonito Só que o anime One Piece está pra caminhar pra uma direção completamente oposta do que o Block Street está indo E nesse vídeo aqui a gente vai justificar isso aí, Otenshi Então, então bora, né É, porque tipo assim, o Block Street está focando muito em fruta Sempre focou, né, porque fruta sempre foi a graça do One Piece Tipo, você pensa em One Piece, você pensa em Akuma no Mi, poder de fruta Só que atualmente, depois de One, a gente descobriu que frutas não tem nada de especial Tipo, o anime inteiro nisso a gente ouvia falar, até antes da Grand Line Que era tipo, os caras falavam que, ah, frutas do diabo eram um bagulho muito, tipo, raro, muito forte Só que aí agora, as frutas, tipo, não são nada demais O cara que falou isso era justamente o cara que tem a fruta do dragão Tipo, se o cara que tem a dragon falou isso, quem sou eu pra questionar, tá ligado? É, então E tipo assim, o que eles falam agora no mangá, que é muito forte, é o haki O haki agora, depois da esforça do Shanks, que quem acompanha isso tá ligado O Shanks, ele é tipo, um nível de força absurdo O Roger é o rei dos piratas E ele também não tinha fruta Ele era puro haki O Shanks não tem fruta Puro haki O Garp não tem fruta Puro haki E o Garp tem um soco e derrubou uma ilha inteira Olha o nome desses caras também, né? Um é Yonkou É Isso é um mirante, por que que é? É, tipo assim, ó O herói da marinha Um Yonkou Tipo, um dos Yonkou mais fortes de todos os tempos E também, o antigo rei dos piratas De um dos caras mais fortes do mundo Fora que, um dos caras que admite que fruta não é grande coisa comparado ao haki É simplesmente o Kaido Dito como invencível E o cara que tem a fruta do dragão Então, tipo Mano, haki tá muito forte Só que no Block Street tem chi Haki só serve pra, tipo Aumentar um pouquinho o dano Bater em logia e aumentar Aumentar a sua defesa É só isso Esse é o grandiosíssimo haki No Block Street Porque, tipo Enquanto o Block Street Fora o haki dessa forma aqui Enquanto o haki no Ano Pisa Mariana De assim Totalmente buffado Grandiosíssimo pra caramba E muito forte Muito forte Então, tipo Uma coisa que a gente tem que focar É no haki Tipo, o Hyo, por exemplo Que agora em um ano Foi o grande foco pra batalha final do loot Fora isso E o desenvolvimento dele também, né? É Fora o Hyo e o haki em geral Também tem o haki do rei Que até hoje Eu não sei porque Eu não adicionava no jogo, mano Não faz sentido nenhum, mano O haki do rei Tipo, é uma coisa mais absurda de todas E até hoje não tem no jogo, mano Mais legais, né, mano? Cara, o haki do rei Tem até no King Leg Assim, há muito tempo Há muito, muito tempo, velho E, tipo Pô, vamos concordar aqui, mano Não é tão difícil Fazer um haki do rei antigo O atual pode até ser Um pouquinho difícil, né? Mas o antigo Não é tão difícil de fazer O antigo é tranquilinho de fazer, mano Só apertar, sabe? Vamos apertar U E derrubar o cara no chão, tá? A própria Skype Awakening Já faz isso De tão simples que é A Skype Awakening Já é o mini haki do rei Praticamente Só que aí, tipo Os caras não fez nada disso Devia ter isso no jogo Mas não fizeram nada Só que tem pra não ficar falando Só de haki, haki E haki Porque tem gente que não prefere Coisa de fruta, pá Também Vamos falar aqui de frutas Além da fruta, tipo Do Kid Que a galera faz muito tempo E a fruta também aqui Tipo, da Agora, tipo Que a galera tá comentando muito Por causa do bagulho lá Das notícias É da Kitsune Que é a da Da Yamato Tem também aqui Algumas frutas Como, por exemplo A Leopard Awakening Que apareceu já no mangá E não apareceu Ainda aqui no Black Streets Puta, tudo bem A Leopard aqui no Black Streets Ela, tipo assim Ela é muito forte Beleza A Leopard que é a fruta Mais forte do jogo Tá, né Só que o problema é Por que que ela é mais forte Do jogo exatamente Se alguém me explica exatamente Por que que a fruta do Robloot É mais forte que a Dragon É mais forte que a da Big Mom Mais forte que a Opa É mais forte que a Venom Mais forte que a Mote Cara, porque ela é fofa É bem simples Então, tipo Alguém me explica exatamente O porquê Que eles fizeram a Leopard Ser mais forte Do que a Dragon A Venom A Opa E a... Mano Quake A Yamitra Não faz sentido nenhum E essa nem tem a Waken Porque quando tiver a Waken Ferrou Mas pode defender a Dragon Também A Dragon também não tá De ser melhor de forma A Dragon que ela tá antiga E a Dragon Da forma que a gente tem ela no jogo Não é a melhor forma possível Por que a Dragon Aqui no Black Streets Tipo Não é aquela forma Porque todo mundo sabe Que fruta zoa A forma mais forte É a forma híbrida Por exemplo O Robloot Passa a batalha inteira do Lutz Usando a forma híbrida A gente nunca viu a forma completa Do Leopard Até porque seria esquisito Ver tipo O Robloot virando Simplesmente uma Leopard A Dragon aqui no Black Streets Não tem forma híbrida Que é a forma que o Kaido Básica a gente fez a batalha inteira Contra o Lutz Aqui só tem essa forma aqui Que tipo Tá da hora Mas não tá tão bonita E também não é tão forte Quanto a forma híbrida E mesmo nessa forma aqui Ainda tem uma outra forma Além da forma híbrida Que é mais forte Que a forma híbrida Que também não tem aqui Então a Dragon pode ser Duas vezes mais forte Do que ela realmente é E com o York da Dragon Chegando aí Meu amigo Ninguém sai da safe zone Mas se isso acontecer Cara imagina uma Uma Dragon De forma híbrida Que nem a Leopard Ninguém sai da safe zone mais Ninguém vai sair da safe zone Tipo Eu não sairia da safe zone Eu boto a minha mão Eu não sairia da safe zone Eu ia jogar só em servidor privado Eu ia jogar só aqui Só dentro da mansão Até dentro da mansão Eu não jogaria fora da mansão Só que Além disso A gente ainda tem aqui A fruta mais injustiçada do jogo A gomo Essa é a fruta aqui Que sofreu o rework E de rework Só animação mesmo Porque de resto Meu Deus Essa é triste Algum ataques até mudaram Tipo Ganhou esse ataquezinho aqui Ganhou clique Mas Continuou uma grandioríssima aposta Tipo Ela melhorou um pouquinho Saiu tipo De 0 pra 10 Mas de 10 ainda tá longe Pra achar em 100 É uma grandíssima aposta Não tem até meme Mano O Luffy do anime Derrotou Vamos ver aqui De certa forma Ele derrotou o Doflamingo E aqui Botou uma Spider Contra uma Gomo A Spider ganha O Luffy derrotou O Bueno Que é tipo O cara lá Da Dor E eu tenho certeza Que a Dor ganha Da Gomo aqui Luffy derrotou O Enel Só uma Rumble Só não ganha da Gomo aqui Por causa do efeito Lá da passiva da Gomo O Luffy derrotou aqui O Katakuri Jamais que uma Gomo Vai ganhar de uma Mochi Luffy derrotou o Moria Jamais que uma Gomo Vai ganhar de uma Shadow Luffy derrotou O Kaido Nunca que uma Gomo Vai ganhar de uma Dragon Muito menos de uma Leopard Então tipo A Gomo aqui Era pra ser uma foto Mais foda do jogo Mas não é porque Não tem Gear 4 Não tem Gear 5 Não tem nem Gear 3 Não tem Red Hawk Não tem nada A Goma aqui é uma bosta Alguma coisa eu tinha que fazer Mano Tipo A gente já faz Desde o update 8 já Pra adicionar um Gear Pro Luffy E até hoje nada Estamos quase no update 20 E desde o update 8 A gente fala isso E até hoje nada De Gear 4 Nem o Gear 4 Nem o Snake Nem o Nika E outra coisa A gente sobre frutos também É que a gente não adiciona A coisa que a galera fala Há muito tempo Porque antigamente Tinha um bug Mas tirava um bug Que era a graça da galera Justamente Era você pegar tipo Duas frutas Tipo a Buda E outra fruta E comer as duas no mesmo tempo Eu lembro Esse bug Mano Era muito bom Eu usava muito Eu fazia isso com a Buda Buda com Gura Então Buda e tipo Gura Buda e qualquer outra fruta Buda e Fênix por exemplo Então Podia ter duas frutas Principalmente aqui Com a Yami Com a Gura Que o Barba Negra Usa no anime Mas no jogo não tem Por que eu não sei Mas a galera fala Isso há muito tempo Já pra ter E não tem E tipo A mecânica existia Através de um bug E vamos concordar Tipo assim Tá Se a gente quer fazer uma Yami com Gura Por que que não é tão difícil Porque isso é basicamente Mais que o normal É só vocês pensar Tipo É só fazer uma fruta Tipo A dificuldade que eles tem pra fazer Uma tipo Uma Light Uma Magma Tipo Uma Quake Uma Yami É mesmo a dificuldade Que a gente tem pra fazer uma Yami com Gura Por que é só fazer uma fruta nova Não é como se eles tivessem Fazer algo muito virabolante É só juntar duas coisas Que iria existir Entrando Eu não sei Por que eles enrolam Tanto pra fazer isso Continuando sobre fruta Ainda não tem O despertar da Opie Mas isso é uma coisa recente Não dá pra relevar Mas a gente tá vindo aqui Com o rework da Opie E vamos concordar aqui Que a Opie é uma fruta Muito injustiçada Que ela não é tão boa assim Só que Mais divertida Ela é divertida Mas quando vieram O despertar da Opie Meu amigo Mano O Lau ficou extremamente forte Depois que ele despertou A fruta dele no mangá E no anime já também Ele já despertou no anime também E tipo Imagina isso aqui no jogo Tipo Além de podendo usar Opie fora da Runtra Tipo De ataques da Opie Fora da Runtra Tipo Com a espada Seria simplesmente insano Seria tipo Muito, muito da hora Só que Ainda não tem no jogo Coisas de fruta sim É só a questão de tempo Porque tipo Isso aí eu acho de boa Eles adicionarem Porque Bom Normal A maioria das coisas Que eu falei aqui São recentes O Leopardy Awakening É recente Por exemplo também O Nika Recente É Control Awakening Muito tempo Aquilo rei até hoje nada Os guias do Luffy Muito tempo Até hoje nada Só que podia ter né mano Pô A Dragon aí Na forma híbrida Pô Isso apareceu no mangá Muito, muito, muito tempo atrás Já podia ter tido Há muito tempo isso aqui já Podiam adicionar no rework Até né Que é só o mestre Exatamente Mano Podiam adicionar isso no rework Podiam adicionar tipo A Control aqui Tipo no rework O despertadela Porque o despertado Do Block Street São basicamente rework Tanto que tipo Muitas frutas antigamente E eram todas feias Você despertar Fica bonito Porque o despertar da fruta É basicamente rework dela É só isso Tipo o despertado do Block Street É um rework Fora isso aqui também Algumas coisas seriam interessantes Pra quem é espadachim Pra não falar que a gente Só tá pensando em fruta e raiva Seria interessante também Ter aqui tipo Uma forma de você Imbuir a sua espada Em lâmina negra né Não só como hakei aqui Como você fazer tipo Ela virar uma espada Muito forte mesmo Que nem o Zoro Que fez agora recentemente No anime E o Mihawk também né Faz isso aí Tipo já há muito tempo Com a Yoro Fora também né Tem tipo Novas espadas Como por exemplo A espada do Ace né Tipo não a espada do Ace Mas tipo A espada Ace Do Gold Roger No caso Uou Mano Se isso adicionasse Aqui no jogo No Blox Fruit Seria da hora Cara Eu não jogo de espada Mas eu ia começar A jogar de espada Eu jogo de espada Pra farmar Que é bom Mas tipo Cara Seria insano Uma espada do Roger Aqui Só que Eu ainda entendo Que eles não fizeram isso Porque né Tá muito recentes aí E não tem muitas demonstrações De ataques dela Mas como por exemplo O Shanks ultimamente Usou o ataque do Roger Que a gente já viu o Roger Usando contra o Barba Branca E seria muito interessante Ver isso aqui Acontecendo tipo No jogo também né Tipo O mesmo ataque Que tipo O Shanks usou A gente vê aqui Tipo No Blox Fruit Seria bem da hora Que até existe Essa hebra aqui Do jogo né Que é Griffon O espada do Shanks Mas não é o mesmo ataque Mas seria interessante Até porque mano A Griffon O ataque dela tá muito feio Deve eu melhorar isso Que tá muito antiga Mesmo que eu seria muito forte Tá muito antigo O ataque dela Olha isso Que bagulho feio E falando de tudo Que a gente tá falando também Sobre tipo O Wano né Sobre o Kaido Sobre os despertares Tudo que aconteceu Mais ou menos no arco de Wano Poderia adicionar também Ninguém aguenta mais Bater na Big Mom Ninguém aguenta mais Falar a Big Mom E tipo Tem gente Sempre que eu vou parar Pra ver A Big Mom Ó Vamos até lá Pra gente conferir A Big Mom A missão dela É de nível aqui ó Cadê a Cake Queen 2175 Ou seja Nossa A Big Mom Já tá 300 níveis Atrás do que ela deveria estar E se viesse uma nova ilha Com certeza O primeiro O universo da ilha Não seria um boss Ou seja Breno Nós tá 2 ou 3 updates Em média Sem receber uma nova ilha Com boss Só ele De evento e tal Só a ilha de Tipo De Holy Cake E o último boss Que adicionou Foi justamente O Katakuri E a Big Mom E velho Sinceramente Tipo Quando vier um novo boss Ele vai ser pelo menos 400 níveis A semana a Big Mom E pra farmar a Maestria Na Big Mom Já é uma maravilha Quando vier um boss Mais forte que ela Vai ser Meta do jogo Pra farmar a Maestria Você vai farmar 300 Maestria Quando não se nada Então talvez Até aumentem O padrão de Maestria Ou talvez não né Porque de qualquer forma Que você não tem De boa Maestria É meio chatinho E fora isso Também o único que eu tenho Tem que falar aqui Que resta né São raças Que a gente já tem Várias raças legais No jogo Mas se a gente Queria selecionar Alguma nova Poderia ser Ou a raça gigante Ou a raça lunária Seria a raça mais legal Que a galera deve estar Mais com a vontade Dizer sim Só que ainda é muito recente Pra falar sobre ela Então não tem muito O que comentar A gente não sabe muito Sobre raça lunária Mas que da hora Mas sabe tudo já Sobre raça lunária Você acha? Sim Primeiro O cara fica invencível Quando não tem o fogo Atrás dele Apagou o fogo O cara leva dano normal Sem contar que ele pode voar também Então Só que aí tipo O bagulho é que a gente Viu isso aí no King Então tipo Não teve outro de exemplo Se você é com todo mundo Ou se aquilo É a coisa do King Tipo A fruta do Pterodate Por exemplo Que ele pode voar Porque por exemplo Os Skypiea Eles até voavam Mas Skypiea é Skypiea E tipo Lunária é Lunária Eu não sei exatamente Qual que é a diferença Entre os dois A Lunária Parece mano A gente só tem um King De exemplo Pelo que eu sei Lunária viviam na lua E Skypiea viviam no céu Não sim Mas tipo Lunária até tem umas coisas Sobre ela Mas a gente só tem um King De exemplo Os Skypieans tem uma raça inteira Fisman tem uma raça inteira Humano Minx Mas o Lunária tem um Que é o King Não dá pra saber até onde Os poderes dele E até onde Os poderes da raça dele Essa é a questão Então tipo Até entendo Foi muito recente Essas coisas Pra falarem tudo certinho Mas é que mano A coisa que eu mais queria É realmente mano Que tipo Os guias do Luffy Tipo Formas melhores Tipo O novo boss Mano Tem muita coisa pra adicionar Principalmente o Haki do Rei Haki do Rei Era tipo o método do jogo Ryoto era o método do jogo Só que Esperar né Pra ver A coisa que eu mais quero mesmo É Infelizmente É a raça gigante Eu acho que vai ser Muito divertido É Acho que vai ser muito divertido Jogar com ela Cara O que eu quero muito Ver também Vai ser tipo Eu quero muito ver Que os Haki Se eles implementarem Mas aparentemente Pelo que a gente pode ver Pelos tweets né Sobre o que eles falaram De outro Em vídeos antigos É basicamente Que eles estão fazendo Até encantamento Pra fruta Não faz sentido nenhum É Vai ter tipo Forma de encantar fruta Tipo Sabe upgrade de espada Sim Vai ser tipo isso Só que pra fruta Mano Estranho Vou até botar aqui Pindra falando disso Não é O bloco está seguindo Um rumo aqui Que é até legal Só que Não é o rumo Que o anime está seguindo E eu quero ver Então isso vai dar Óbvio O jogo vai continuar da hora Vai continuar divertido Só que eu quero ver Até quando eles vão Continuar seguindo esse rumo Como até indiferente Então esse vídeo aqui Foi mais pra falar sobre isso Então se vocês tiverem Mais alguma sugestão De coisas que eles podem mudar Ou adicionar no jogo Comenta aqui embaixo Pra você saber Alguma coisa que você está Muito a fim que chegue Se inscreve no canal Deixa o like E é isso aí Até o próximo vídeo Falou